Eu queria trazer a pedido dos Espíritos, eu não sei exatamente qual foi a razão para ser hoje, mas hoje eles pediram, eu vou trazer informações de Chico Xavier nesse processo. Eu sinto nesse tema um certo facinho, como se eu fosse heterossexual, é interessante né, como se eu pertencesse exatamente aos padrões heteronormativos, eu tenho um gosto, a causa que é uma coisa facente, eu acho que os héteros pensam assim, então até que a maior parte dos meus amigos e amigas são heterossexuais, muito bem. No, Chico Xavier trouxe essa informação, provocação de um biógrafo, é uma homenagem que eu vou fazer importante a uma pessoa do passado, desse milênio que se encerrou há pouco. A França era a base, a plataforma de um projeto de seleção genética que levou muitos séculos a ser feito, para que no século XVIII houvesse o aporte dos gênios do iluminismo, olhem só. Lá pelos idos da guerra dos cem anos, houve um perigo de que as seleções genéticas, agora vocês veem um trabalho, como era essa seleção genética, bota essa pessoa para casar com aquela, porque os genes dessa, os genes daquela, e depois os filhos desse casal para casar com aquela outra pessoa, para selecionar cérebros, prepararem cérebros especiais que pudessem receber os gênios do iluminismo no século XVIII. Isso vinha há vários séculos acontecendo. A guerra dos cem anos, como nós sabemos, é facilmente, é bastante trazido isso em aulas de história, e para quem se interessa um pouco por história das guerras e a história universal, isso é bem conhecido, a guerra dos cem anos foi altamente devastadora, sobre maneira para o povo francês. A população estava sendo dizimada, estava destroçada, fumou, e houve uma preocupação de que esse projeto de seleção genética fosse perdido. Às pressas, a espiritualidade sublime se reuniu e providenciou invocar os maiores gênios de estratégia militar de todos os tempos. Imagine escolher, no plano sublime da Terra, um general genial que fosse capaz de resolver o que ninguém estava resolvendo durante um século inteiro. Então você vai nascer. Esse homem não era só um gênio militar, ele era uma alma santa. E como um homem santo, ele desceu os campos de batalha como nunca ninguém viu um general fazer. Ele tinha dois traços curiosos, que imbricam, que sintetizam os dois elementos característicos, os generais do passado e os generais do presente. Ele ia para o campo de batalha, à frente dos seus comandados, mas, como os de hoje, não participava das lutas. O que dá uma ideia do nível de caráter, de dignidade, de distinção, de pureza na intenção. Ele não fugia atrás do gabinete, como os de hoje. ele ia à frente e nunca empunhou uma arma. Mas tinha um problema. Ele tinha que descer em corpo de menina médium, São João d'Arc. Que coisa de Santa Joana d'Arc o quê, gente? Ele disse mais de uma vez, não sou uma mulher, sou um soldado. Não só se vestia com, a gente vê muito isso, não é? Uma armadura medieval, mas, já prisioneiro, ele fazia questão de ser vestido e várias vezes houve problemas. Isso foi uma das razões da sua condenação por meio da sentença de morte que foi executada de forma ignominiosa e horrenda, não é? sendo incinerada, incinerador, desculpem, a gente está se acostumando ainda a justiça ao João d'Arc. Estou propondo isso publicamente, porque é um respeito à escolha dele. Se a pessoa quer dizer isso no século XV, naquela época de obscurantismo medieval, é muita coragem, é ser muito homem. Muito. Tinha 14 anos, não era um corpo de mulher, era um corpo de menina. entre 14 e 17 anos, ele aplicou táticas de guerra que mal foram utilizadas, assim e assim, por Napoleão Bonaparte, que foi outro gênio militar, três séculos depois, na época do iluminismo. Então, São João d'Arc, mereça nossos parabéns. Entre 14 e 17 anos, foi o responsável pela reversão da guerra de 100 anos, só não finalizou porque foi traído pelo próprio governo francês, o Delfim francês, que seria rei, foi coroado rei, e logo em seguida, foi entregue às mãos dos ingleses inimigos, e foi, passou dois anos num processo terrivelmente torturante, e morreu, agora vocês imaginem, as labaredas lambendo, as carnes vivas, e ele gritando pelo nome de Jesus, e confirmando que as vozes que ele ouvia como médium, olhem só, médium, assumindo-se que estava ouvindo as vozes, que era uma coisa proibida, só bruxos ou bruxas ouviam, uma pessoa adolescente, camponesa, ele era um camponês, porque uma pessoa aos 14 anos tinha acesso à informação no interiorzão de um país, qualquer que fosse do mundo, naquela época, aí a prova dramática de que o espírito existe, não importava que aquele cérebro fosse de uma menina, fosse uma pessoa sem informação nenhuma, ele foi lá, com o cérebro de uma menina e resolveu o que nenhum homem durante um século tinha resolvido, homens velhos, experientes, militares, treinados, mas era uma coisa que assombrava o lado inimigo, a armadura era reluzente, ele ficava no meio do campo de batalha segurando o estandarte, e as flechas não alcançavam, vocês imaginem, aquela agaravia toda, aquele tumulto de um campo de batalha, e ele segurando o estandarte, aí bruxa de um lado, claro que botava no feminino, santa do outro, não é? Ele, gênio do plano sublime a serviço do bem, salvou, os patrimônios de seleção genética, segundo Chico, essa foi a função, por que que Santa Joana d'Arc, São João d'Arc, foi tido como santo? Aí qual era o propósito? Ele diz, não, olhem só o que é uma pessoa não punhar armas no campo de batalha no século XV, estando em pleno campo de batalha, então escolhi uma cena para uma imagem que representa, na minha opinião, São João d'Arc, por favor bastidores, a imagem de São João d'Arc, 1412, 1431, desencarnou, no ano que completaria 19 anos, completou 19 anos, estava aproximando, muito obrigado, a estar com a inspiração grega, estava aproximando, um pouquinho mais, era assim mesmo, que parece um absurdo, mas era isso, Deus adora os impossíveis, não é? Feita essa homenagem, era isso que eu queria dizer, seja feliz, louvado seja, São João d'Arc, gênio militar, grande estrategista, homem santo, além de grande médium, que nasceu em um corpo de menina, e fez questão de dizer, não sou mulher, sou um soldado, grande soldado de Deus, tanto é, que tinha coragem bastante, para ficar, porque a armadura, por ser de outra cor, era chamativa, então era fácil o alvo, quando eu quero dizer que reluzia aqui, era um alvo fácil, algumas vezes, duas, que eu me recorde, ele foi atingido gravemente, e foi até o fim, de sua campanha, até o que permitiram. Legenda Adriana Zanotto